Hoje, sábado, dia 7 de novembro, estamos aqui para fazer a atualização do Boletim da Covid em nosso município de Ouro Preto. Nós temos até este momento 2.884 casos já notificados, mas já foram excluídos ou descartados 1.898 casos. Confirmados 958, infelizmente com 35 óbitos, mas temos já recuperados 860 pacientes. Continuam sendo investigados 28 casos. Temos 5 pacientes internados na Santa Casa e, no momento, nenhum caso internado em nosso hospital de campanha, onde nós temos lá 50 leitos disponíveis e uma equipe de profissionais para fazer os atendimentos ambulatoriais. Continuo em isolamento domiciliar. 86 pacientes. Nós renovamos o nosso pedido para que tenhamos a atenção e os cuidados. cuidar com a higienização, fazer uso da máscara, respeitar o isolamento, evitar as aglomerações e que a gente venha sair de casa estritamente, se necessário. Também pedimos uma atenção muito especial neste momento derradeiro de um processo político-eleitoral que temos no país inteiro. E, normalmente, às vezes podem surgir notícias que não são verdadeiras. Nós precisamos manter a nossa população bem informada. Temos, em todas as nossas unidades, profissionais comprometidos, dedicados, expostos a assistir a nossa população em todos os serviços e as demandas da saúde. Portanto, mantenham-se sempre atentos e o cuidado para que notícias falsas não possam desinformar a população por interesses que não sejam aqueles de servir. Muito obrigado a todos.